Beleza pessoal, passando aqui para dar um recado para vocês aí, o canal futura da TP3945, 5000 da horizontal, está mudando para a TP3947, 17500 da vertical, essa mesma frequência que está a Globo Nordeste, Globo Minas, um segue aí, ok? Então a TP que vai ser o canal futura daqui para frente, vai ser a 3947, 17500 da vertical, é só atualizar aí pessoal, já fiz um vídeo anteriormente, algum tempo atrás, mas caso vocês não tenham visto, que essa é a nova mudança da frequência do canal futura, ok? Faz muitos meses já que eles falaram que ia mudar, e parece que só agora resolveram mudar, né? Então a TP3945, 5000 horizontal, em breve vai ser desativada, pelo que eu vi aí nos portais e também no próprio canal futura, né? E vai ficar a TP3947, beleza? Está no link da descrição aí, a TP certinha, vocês copiam aí e façam a busca no seu receptor. Forte abraço, até o próximo vídeo.